Você quer saber mesmo se cristal tem energia? Fique aqui no nosso canal e você saberá. Eu acho muito engraçado falar assim, né? Parece aqueles canais, entendeu? Bom, sejam muito bem-vindos ao canal Espiritismo Raiz com Eduardo Sabag. Eu sou Eduardo Sabag e aqui você tem vídeo todos os dias ao meio-dia e às oito horas da noite. E de Espiritismo de domingo a domingo. E o Espiritismo é raiz, que é direta ao ponto, sem enrolação, sem linguagem difícil e vamos que vamos. Aqui está meio frio e morreu, por isso que eu estou com essa roupa. E é isso aí, né? Bom, antes eu tenho que falar para vocês que eu estou fazendo lives no Instagram quase que todo dia. Então me siga lá, arrobaessabag. E quem está falando comigo, obviamente eu estou respondendo. Porém, demora porque tem bastante gente e tal. Mas eu vou respondendo, tá? Eu vou responder, às vezes eu respondo só um áudio, às vezes eu respondo mais básico porque tem bastante gente, né? É isso, você já sabe, né? Então vamos que vamos. Bom, pessoal, vocês me perguntam às vezes se as coisas, por exemplo, já vai vir aquela pergunta do sal, do arruda, do incenso. Se você tomar banho de sal grosso, o único que vai acontecer é que você vai ficar salgado. Não vai mudar nada. Se você jogar umas ervas, você vai ficar cheirosinho. Não vai mudar nada. Tudo bem, realmente as ervas têm uma certa energia, mas não vai ser nada a ponto de tirar um obsessor. Da mesma forma que o incenso, né? Eu já falei isso esses dias. O incenso, outro dia perguntaram pra mim, o que acontece com os obsessores se você acender um incenso? Vai deixar eles cheirosinhos. É massa acontecer isso. Por quê? Imagina só o obsessor lá. Meu Deus, vamos fugir dessa casa porque acenderam um incenso. Não tem sentido, não é verdade? Não tem sentido nenhum. Porém, isso é uma coisa que é bem interessante. Até a gente fez a live com a Fernanda e ela comentou sobre isso, né? Aquela Fernanda Loera, esqueci o simples que se chama o nome dela. Aquela mãe tá já aí, inclusive. Inclusive, eu já marquei, a gente vai fazer umas transmissões ao vivo, assim, sabe? Ela vai, a gente vai se encontrar aqui e nós vamos fazer umas lives, bem legal. E aí, ela falou assim, não, que o incenso faz muito bem pra ela. Claro, por quê? Eu gosto também. Quando você sente aquele cheiro de incenso, você pode se sentir tão bem a ponto de melhorar a sua vibração. Aí é óbvio. Aí você pode ter uma mediunidade mais avançada por conta disso naquele momento. Você melhorando a sua vibração, você vai atrair também a ligação com os bons espíritos, né? Então, da mesma forma que a música pode servir também como isso, pra isso também o incenso também pode. Então, não tem problema na pessoa utilizar em ciência pra se concentrar. É legal até. Então, é isso. Sobre os cristais, que é a pergunta que vocês vêm fazendo. Por quê? Por quê? Por quê? É o seguinte. Na verdade, a explicação é muito complexa. Mas, basicamente, basicamente, é o seguinte. Os átomos dos cristais, eles contêm um tipo de energia diferente das outras energias. Pois é uma energia pura. Vamos lembrar que a gente inicia a nossa caminhada evolutiva num átomo. Isso tá lá no livro dos espíritos. Do átomo ao anjo, ele fala isso. O anjo seria o espírito puro no nível de Jesus, mas o átomo é um átomo. Na minha unha tem bilhões de átomos. Então, nós começamos como um átomo. E aí a gente passa pelo reino vegetal, animal. Já falei sobre isso já várias vezes. Vocês podem pesquisar aqui. Tem umas prelícias e elas falam sobre isso também. Tem um vídeo que eu explico bem. E esses átomos que estão nesse cristal, eles são, assim, átomos muito puros. Basicamente é isso. E a vibração que eles possuem é bem pura, né? Então, por isso que as rochas, todos os minérios de forma geral, eles contêm uma energia limpa. Então, por isso que o cristal, ele pode sim ajudar a gente. Aliás, é óbvio, né? A gente tem que lembrar o quê? Se você tá em baixa vibração, não adianta nada. Mas se você tá lá, você tem um cristal na tua casa. Inclusive, eu tenho um monte, né? Que eu deixei tudo lá em Londrina. Mas eu já vou pedir pra pegar nos próximos dias. Pra colocar aqui na minha casa nova. Mas essas pedras, elas contêm uma energia e ela pode te ajudar, sim. Por isso que tem gente que fica muito bem quando tá perto de uma pedra. Tem vezes que você coloca uma pedra em algum lugar e dá uma energia magnífica. E eu vou falar pra vocês uma coisa. Os espíritos utilizam muito isso. Tanto que eu gosto muito de pegar a estrada. Por quê? Porque na estrada você vai encontrar muitas rochas, né? Muitas montanhas. Depende da estrada, na verdade, né? E essas estradas, elas têm muita energia. Muita energia. Eu vejo os espíritos pegando. Então, por exemplo, eles têm que fazer alguma correção em alguma coisa no meu corpo físico. Vamos lembrar. Vamos lembrar aqui. Pra quem não conhece o canal, quem é novo. Eu já fui curado de calvície. Hérnia inguinal, que não tem como ser curado sem a cirurgia. Peterígio no olho, que também não tem como ser curado sem a cirurgia. Cordula no fígado. Desvio de septo. Sei lá mais o quê. É tanta coisa que eu nem lembro. Que eu já fui curado pelos espíritos sem precisar da cirurgia. Eu tenho provas. Do antes e do depois. Então, por exemplo, quando eles vão fazer esses procedimentos, eles utilizam essa energia. Eles têm que usar essa energia. No livro lá de André Luiz, tem um momento que eles vão fazer uma... Eles vão fazer um espírito aparecer, né? Fisicamente, num centro espírita. Que seria aquela coisa de efeito físico. E o que acontece? Eles estão aguardando, de repente, vem os espíritos da natureza. O que são os espíritos da natureza? São espíritos normais, mas eles cuidam da natureza e eles pegam os recursos na natureza. Então, eles vão lá, pegam na água e na floresta. Aquele material, aquela energia, a etoplasma, sei lá. Energia, na verdade. Que vai ser utilizada na materialização do espírito. Entendeu? Então, eles utilizam isso. Então, uma coisa que eu estou gostando muito aqui, de morar na praia, moro na Alicumburium, é que é o seguinte. Eu estou sempre perto de rochas e sempre perto da praia. Então, eu estou sempre com energia. Eu não tenho como essa energia. Em nenhum momento. Porque por mais que os espíritos, às vezes, queiram atender obsessores, ou fazer cirurgias espirituais nas pessoas, eles pegam a minha energia e utilizam, mas logo eu já estou recuperando novamente. Por quê? Eu estou perto de um monte de fontes de energia. Por exemplo, o oceano é uma fonte que não acaba nunca. Porque tem energia na água, mas como ele está sempre trocando a água, então eu estou sempre regenerando. O rio, o lago, a floresta, acaba, mas também recupera. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Lembre-se de deixar seu like, de compartilhar, de falar a cidade de onde você está. E até a próxima.